O meu nome é Jaime Albrecht Mota, sou médico dentista, cédula profissional 1541 e fui-me pedido para falar da minha envolvência e da minha relação com o Congresso da Ordem. Na verdade, essa relação começou enquanto estudante, na altura no Congresso da Associação Profissional dos Médicos Dentistas, da APMD, depois continuou enquanto congressista e quando em 2011 me foi pedido pelo bastonário, na altura o secretário-geral da Ordem, Paulo Melo, me foi pedido para fazer parte e ser presidente da Comissão Organizadora do Congresso de 2013, foi necessária muita energia, claramente, foi necessário ligar bem a questão profissional, clínica com a questão familiar, mas essa retaguarda ficou acautelada, então o Congresso aconteceu de forma natural. Procuramos o quê? Procuramos por ser o nosso conjunto pessoal e, na minha opinião, um Congresso da Ordem é um Congresso que é um conjunto de momentos no momento do Congresso, ou seja, procuramos que as pessoas se recordem daqueles momentos mais específicos. Então, tivemos, por exemplo, como os cocktails, como o desfile de moda, como o corteiro de saxofone, os grafitis, que trouxeram uma envolvência diferente, para além da parte científica. Portanto, as coisas foram acontecendo, houve momentos muito engraçados no Congresso, que as pessoas ainda hoje recordam com alguma saudade, e, na verdade, eu, à medida que vou vendo congressos lá fora, vou percebendo que o nosso Congresso acaba por ser, efetivamente, um Congresso muitíssimo bem organizado, em que nada vai falhando. E nós vemos, olhamos para os congressos passados, perspetivamos sempre o presente, mas tentamos sempre perspetivar o futuro, ou seja, o Congresso que vem no ano seguinte vai ser, de certeza, melhor do que aquele que foi o anterior. Por isso, sentindo que relemamos o passado, vivemos o presente, mas perspetivamos o futuro, sentimos e dizemos com muita emoção que o nosso Congresso é, efetivamente, muito mais que um Congresso. Obrigado. Obrigado.